Não é de maio este ar impuro que o escuro jardim estrangeiro Torna ainda mais escuro ou ofusca com cegas claridades Este céu de espuma sobre os áticos dourados Que em imensos semicírculos velam as curvas do tibre Os azulados montes do látio Exponde uma paz mortal, desamorada como nossos destinos Entre as velhas muralhas este maio autunal Nele há a levidez do mundo O final da década em que nos surge Entre as ruínas extinto o profundo E ingênuo esforço de refazer a vida O silêncio pútrido e infecundo Tu, jovem, naquele maio em que o erro era ainda vida Naquele maio italiano que a vida ao menos infundia a dor Tão menos insensato e impuramente são que nossos pais Não pai, mas humilde irmão Já com tua magra mão esboçavas o ideal que ilumina Mas não para nós Tu, já morto E nós, mortos igualmente Contigo, no úmido jardim Este silêncio Já não podes, não vês? Se não repousar neste chão forâneo Ainda confinado Tédio aristocrático à tua volta E fraco Só te chega algum golpe de bigorna Das oficinas do seu estádio No torpor da tarde Entre míseros galpões Montes de lata e ferro velhos Ali onde, cantando Debochado, um jovem encerra seu dia de trabalho E em torno Estira Entre os dois mundos A trégua em que não entramos Opções Empenhos Outra voz já não tem Que o deixe jardim desconsolado E nobre Onde, arrogante a ilusão Que abrandava a vida Resta na morte Nos círculos dos sarcófagos Não fazem mais Que mostrar a persistente sorte De gente laica As laicas inscrições Nessas pedras cinzas De pouco porte E imponentes Ainda de paixões Sem freio E sem escândalo Se queimam os ossos Dos magnatas De nações Maiores Zumbem Não de todas tintas Ironias de príncipes De pederastas Cujos corpos Jazem incinerados Em urnas esparsas Não ainda castos Aqui O silêncio da morte É fé De um civil silêncio De homens Mantidos homens De um enfado Que no enfado do parque Discreto muda E a cidade Que indiferente O confina em meio A tubúrios E igrejas Impa na piedade Aí perde seu esplendor Sua terra Prende urtigas E legumes Da estes magros Ciprestes Essa negra umidade Que mancha o muro Em torno A foscos arabescos De bucho Que a tarde apaga Serenando em desadornos Vestígios de alga Essa graminha rala E sem cheiro Onde se afunda Violeta atmosfera Com tremor de menta O feno podre E quieta Antecipa com diurna melancolia A lenta trepidação Da noite De clima intratável História ameníssima Entre os muros O solo Em que transuda Outro solo Essa umidade Que recorda Outra umidade E reverberam Familiares de fronteiras E horizontes Onde selvas inglesas Coroam lagos Nos céus dispersos Entre prados verdes Como fosfóricos Bilhares Ou esmeraldas Reno e Fountains As pias E vocações Um trapinho vermelho Como aqueles postos Nos pescoços Dos partigiani E perto da urna Um terreno sério De bem Outro vermelho Dois geranhas Aí estás Banido E em greve Elegância Não católica Estado entre mortos E estrangeiros As cinzas de Gramsci Entre velha Suspeita E esperança Minha vizinha Vindo por acaso A esta magra serra Diante de teu túmulo De teu espírito Que é dado Aqui entre estes livres Ou é algo de diverso De mais extasiado E até mais simples Ébre simpioso adolescente De sexo com morte Deste país Que não teve folga A tua atenção Perceba o quanto equívoco Na calma destas campas E também quanto a razão Em nossa inquieta sorte Tu tiveste ao traçar As páginas supremas Nos dias de teu assassínio Eis aqui A testar a semente Ainda não dispersa Do antigo domínio Estes mortos Atados a uma posse Que nos séculos Abisma Seu abomínio E sua grandeza E ao mesmo tempo Obsesso O vibrar de bigornas Sufocado Insurdina E pungente Pelo bairro modesto A testar-lhe A derrocada Eis-me aqui Eu mesmo Pobre Vestido com roupas Que os pobres Espiam nas vitrines De grosseiro esplendor Enfim perdidas Da imundice Das ruas mais longínquas Dos estribos Dos bondes Estranhado De meu dia Enquanto essas folgas São sempre mais raras No fundo Tormento De conservar-me vivo E se me ocorre De amar o mundo É só por violento E ingênuo amor sensual Assim como Confuso adolescente Outrora O odiei Se nele Me feriu mal Burguês em mim Burguês E ora Acendido Contigo O mundo Não parece objeto De rancor E quase de místico Desprezo A parte que nele Ocupa o poder Entretanto Entretanto Sem teu rigor Subsisto Porque não escolho Vivo Na abolia Deste póstomo Pós-guerra Amando o mundo Que odeio Em sua miséria Desdenhosa E perdido Por um obscuro Escândalo da consciência O escândalo De me contradizer De estar com E contra ti Contigo no peito A luz Contra ti Nas negras Entranhas De meu estado Paterno Traidor Numa sombra De ação E pensamento Sei que a ele Me apego No calor Dos instintos Da paixão estética Atraído pela vida Proletária Mesmo antes de ti Sua alegria É pra mim Religião Não sua luta Milenar Sua natureza Não sua consciência É a força originária Do homem Perdido Enquanto se fazia Que lhe dá Um fervor Da nostalgia Uma luz poética E outra coisa Dizer Não saberia Que não fosse justa Mas insincera Abstrato amor Não dolorosa simpatia Pobre entre pobres Assim como eles Me apego a esperanças Humilhantes E como eles Para viver Combato todo dia Mas essa condição Desesperadora De desertado Eu possuo Possuo a mais exaltante Das possessões burguesas O estado mais absoluto Mas se possuo a história Ela me possui E dela me ilumina Mas de que serve a luz? Desesperadora 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 Obrigado.